Olá, este é o novo autorádio da Macro, o AN700. Com base no sistema operativo Android, é um autorádio muito compacto. Como conseguem ver, ele tem apenas 4 cm de profundidade para poder ser instalado nas situações mais compactas. Tem um ecrã de 7 polegadas, todo touchscreen, com microfone incorporado na frente. Na traseira, temos acesso a todos os sítios onde vamos instalar as cabelagens, a entrada da antena FM e a entrada de GPS, pois ele já tem placa de GPS dedicada. Para além disso, podem ainda utilizar as apps de navegação do Google Maps e mesmo online e offline. Relativamente às cabelagens, temos a entrada de câmara de marcha atrás, a entrada de câmara de frente, a entrada de microfone externo, auxiliar de áudio de entrada, auxiliar de entrada de vídeo, câmara de frente, pré-autos de frente, pré-autos das colunas de trás e saída de subwoofer. A ficha ISO e a ligação aos commandos do volante e os dois cabos USB. Este é o menu inicial do rádio e vou-vos mostrar o que nós temos no menu. A navegação, o rádio, a entrada de vídeo, as músicas que nós podemos ter na porta USB, o Bluetooth, Bluetooth para chamadas, Bluetooth para músicas, entrada de vídeo, acesso ao Google Chrome, acesso ao e-mail, definições, a Play Store, o YouTube, as imagens de galeria, o Google Maps, pesquisa por voz, o acesso novamente a Google, os torres fechados, aplicativos, o teste do GPS, as instruções, o Easy Connect e o DAB. Vou-vos mostrar que, ao carregar no YouTube, ele só permite funcionar se o automóvel estiver parado. Eu não tenho um ponto de travão aqui, logo, eu não consigo mostrar qualquer imagem que esteja em funcionamento, porque só funciona quando o automóvel está imobilizado, está parado e o travão de mão está puxado, porque é exigido que seja instalado dessa forma. Voltando atrás, como conseguem ver aqui, vou-vos mostrar na parte do rádio, voltamos novamente atrás, e vamos ao rádio. Tem RDS, como conseguem ver, a indicação do posto aqui da Rádio Sesimbra. Temos então os pontos de definições do áudio, temos aqui os presets, que nós podemos ajustar à nossa maneira. Nós conseguimos ainda ajustar o fade e o balance, conforme nós queremos. Temos, como estou a tentar passar aqui, para demonstrar aqui, no mostrador eu só tenho uma coluna, portanto só consigo fazer um ajuste. Voltar aqui ao centro e voltamos atrás. As várias definições. E voltamos atrás. Aqui no menu inicial, se nós carregamos aqui em navegação, vamos ter logo acesso ao Google Maps. Nós também conseguimos depois aplicar o mapa, e podemos utilizar qualquer mapa, sem estarmos a utilizar os dados para navegação. Podemos também fazer o download do Google Maps, para trabalhar em offline, e podemos utilizar ali. Nós conseguimos ver aqui as várias definições, diretamente no menu, para ser mais fácil. A navegação, a iluminação do painel, que nós queremos. E as cores que nós podemos definir. Vamos pôr aqui o verde. E temos alterado já as cores no menu. Vamos tentar fazer aqui uma chamada, para mostrar como fica o Bluetooth. Eu vou pôr a chamada aqui, no telefone que eu já tinha aparelhado, e vamos ligar. Ao máximo. Tô, Márcio, tudo bem? Tá tudo. Estamos aqui a experimentar o novo autorádio da Macro, o AN700. E lhe perguntar se está a me ouvir bem? Sim, tá tudo ótimo. Tá tudo bem? Pronto, é porque este rádio tem até dois microfones, um microfone externo e um microfone na frente do rádio. Confirma-se que está tudo bem? Sim, sim, está ótimo. Está? Obrigado, Márcio. Um grande abraço. Obrigado, Márcio. Podemos desligar aqui, ou no telefone. Se nós voltarmos atrás, nós podemos ver aqui também, a parte das músicas, e vamos ter acesso às músicas que nós temos no telefone. E ainda há a possibilidade de podermos ligar a câmara de marcha atrás, e quando nós acionamos a marcha atrás, conseguimos ver, neste caso, que temos um automóvel atrás de nós. E este autorádio em particular, nós podemos ainda ligar uma câmara para a frente, que depois de ativarmos a câmara de trás, ele vai ter um input para a câmara de frente durante 3, 5 ou 8 segundos. Esta capacidade do autorádio poder de ligar também uma câmara de frente, é muito bom para automóveis que tenham um compartimento de motor bem grande. E é perfeito para aquelas situações em que temos um cruzamento e que não temos grande acesso, é perfeito. Para além disso, nós podemos ainda configurar e alterar a imagem de fundo que nós queremos aqui no arranque, ou mesmo aqui no painel do fundo. São mais características e funções que estão também disponíveis com este autorádio. Se tiver alguma questão, não hesite em contactar. Obrigado.